MULHER Que já virou vaga gaga mundo Só porque sou so 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 frio Tu 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 tens Um com o coração fingido mumu Mumu mulher em mim Fizeste um estrado Eu te nervoso Fiz 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 Ficando gago Não pa 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 posso com a cru 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 é o gage Fá saudade Que 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 Mamá maldade Viver sem a rafa Amargo, teu coração me entregaste E depois de mim, tu tu toma macho Tu alfa pra falsidade, tu alfa pra falsidade, tu alfa pra funda Tu 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 vai te verificar Corcunda 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 Olha, o que tu 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 Obrigado.